Cantor Guilherme da dupla com Santiago, Guilherme Santiago, conhece ou não? Guilherme Santiago. É lógico, maravilhoso. Debocha, doibocha e constrange fã LGBT, QIAPN+, tem o N agora no final também. Não é melhor botar tipo infinito, entendeu? Já mete o símbolo do infinito, infinito, LGBT, QIAPN+, não é melhor botar etc? Etcetera e tal. Tipo assim, GLBT, etc. Etcetera. Ponto. Acabou. O cantor Guilherme, que faz dupla com Santiago, causou polêmica na web, ok, nesta quarta-feira, ao debochar de um fã em vídeo. O sertanejo foi acusado pelo fã, que é homossexual, de ter o tratado de forma desrespeitosa, ao imitar seu jeito de uma forma irônica. Nas redes sociais, os internautas reprovaram a atitude do cantor e o acusaram de homofobia. De acordo com a página do Instagram, Biscoitei, o fã que se sentou constrangido com a atitude do sertanejo se chama Wellington e deu o seguinte relato. No dia 19 do 5, a dupla Guilherme e Santiago veio cantar em mim a cidade na festa da cana. Festa da cana. Da cana. E eu trabalho como divulgador na festa da? Do alho. Aí fica cana e alho. Imagina os dois alhinhos assim. E eu trabalho como divulgador. E nesse dia, entrei no camarim deles e comecei a gravar. Eu estava muito nervoso. Comecei a gaguejar até que o Guilherme da dupla começou a me imitar e debochar do jeito que eu falo. E iniciou o fã contando o meu relato. Seu relato. Em seguida, o Wellington exigiu desculpa do sertanejo. E aí? Vamos lá. A gente não estava lá, a gente não sabe e tudo mais. Brincar, ser sarcástico. É uma linha tão tênue que é tipo assim, se você ridiculariza. Por exemplo, eu tenho facilidade para imitar tonalidade, vozes e tudo mais. E às vezes eu me pego, muitas vezes, quando eu encontro alguém, eu vou fazer aquela modulação de voz parecida com a outra pessoa. Ou até, quando você começou a rir, eu até quase ia fazer aquela voz que você faz da bruxa. Entendeu? Poxa, por quê? Então, quer dizer, se eu fizesse essa risada, eu estaria te ridicularizando. É maravilhoso. Sim, entendeu? Então, não tem... Ou, se eu vou imitar você, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, gente, olha o seguinte, na cancela de hoje, vocês vão ver. Aí, porra. Não é? Você tem esse jeito mais charmoso, esse jeito mais... Eu vou falar o quê? Não é mais charmoso, não. É viadinho. Não, mas é mais cantado. Aí, eu vou chegar... Aí, eu vou fazer o Felipe. Gente, na cancela de hoje, nós vamos ter... É o William Bonner. Entendeu? Lógico. Então, se você vai brincar com alguém, poxa, agora você não pode brincar mais porque o cara, de repente, é gay, ou se o cara é negro, se o cara é PCD. Pô, como é que você faz? Você sabe que a Clarinha, a Clarinha, ela é muito famosa no TikTok. Eu não lembro, se alguém souber, me fala, é Clarinha alguma coisa. E ela teve paralisia, sabe quando nasce, tem paralisia... Paralisia cerebral. Que fala, e aí eu fui mostrar como ela fazia, e aí, nossa, você está... Não, eu estou explicando como uma pessoa que tem paralisia fala, com dificuldade. E uma coisa que ela ficou muito pé da vida, que eu perguntei isso pra ela. Eu falei assim, Clarinha, e aí? Eu não posso tirar barato de você? Eu não posso brincar? Ela falou assim, eu fico pé da vida quando as minhas irmãs, irmãs, hein? Estão brigando comigo, tipo, na rua. E alguém fala assim, nossa, você vai brigar? A menininha que tem a paralisia falou, cara, eu só tenho paralisia. Eu não sou uma vítima do mundo. Ou seja, se vierem tirar barato de mim, brincar, obrigar, eu sou uma pessoa. Então ela não se exclui de tipo, ah, não brinquem comigo porque eu sou PCD. Agora, quando a pessoa já se coloca nessa posição de, ah, eu não posso... Como é que é o... Clara Marinho. Essa mesmo, né? Fez treinamento comigo, fantástico. Um beijo, Clara. Um beijão, meu amor. Poetiza, poetiza. Um beijo, querida. Fez um treinamento comigo, simpaticíssima. Brinquei com ela. Do mesmo jeito que eu brincava com os outros, eu brinquei com ela também. E, enfim. Então, a gente tem que ter esse fio, né? Esse fiel aí da balança pra saber, é algo natural com qualquer pessoa? É assim que ele atua com qualquer pessoa? Sim. Então, amiguão, ele vai zoar você, vai brincar com você, vai aproximar você. Agora, não. Ele só foi assim com você, exclusivamente com você. Aí é escárnio. Você entendeu como é que é? Agora, se você tá junto de todo um contexto, onde existe uma aproximação, uma quebra de estado, uma quebra de gelo, qual o problema? É que hoje tudo é... Pô, se até o sorvete é polemizado... Nossa, meu. O que é isso? Olha, o Edson Garcia tá dizendo o seguinte, que seria interessante passar o vídeo antes da gente colocar e contar as histórias. Mas, deixa eu contar pra vocês uma coisa, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o YouTube, ele... Derruba. Ele derruba. Porque ele acha que o conteúdo não é nosso. Então, ou seja, a gente já fez isso algumas vezes como teste e não foi legal, não deu bom. Por quê? Porque o YouTube, ele vai lá e derruba mesmo a história. Então, por isso que a gente não passa o vídeo antes de comentar, antes de trazer a notícia. Por isso que vídeo, música, essas histórias todas em podcast, a não ser que realmente seja uma coisa autoral, produzida pelo próprio podcast, a gente evita colocar no ar. Pra quê? Pra que o YouTube não derrube. Porque daí o YouTube derruba e também derruba a monetização, derruba absolutamente tudo. Por isso que a gente não coloca, tá bom, querido? Mas obrigado pela sua sugestão. Obrigado pela sua participação também, Edson. Eu tava até comentando com a Marcinha e com o Ian, assim, é muito claro. Se aquilo foi produzido fora do YouTube, você não pode... Mesmo que tenha uma cópia no YouTube, pelo próprio autor, é uma coisa. Então, aquilo foi produzido fora do YouTube. Ah, num programa de televisão, de rádio, seja lá o que for, você não pode usar. Ah, não, aquilo foi publicado dentro de uma rede social. TikTok, Instagram, YouTube, aí você pode. Poucas pessoas sabem disso. Todo o conteúdo que você coloca nas suas redes sociais não é mais seu. Sabia disso? Sabe aquelas letrinhas miúdas onde você aceita os termos de agree ali? Como é que chama? Os termos de conduta? Sim. Na hora que você dá aquele ok, que ninguém lê, tá dizendo assim, ó. Tudo que você colocar aqui não é teu. É meu e eu posso compartilhar. E usuários também. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você pegou um vídeo meu? Não, não é seu. É seu se você tivesse colocado num blog. Você entendeu? Ou num vlog. E outra coisa. Pago. Porque se for grátis, não é mais seu. Tudo que você sobe na rede social, você assina um compromisso de liberação dos direitos autorais a nível universal e sendo que outros usuários podem utilizar.